Segura os forminhos Essa é a próxima música, uma música um pouco comunista né? Porque no bar, todo mundo é igual Vamos lá Ai, chocou Nossa, ela é igual Não sou de citar Centenas de casos de amor No bar, todo mundo é igual Meu braço é mais um Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só me ativar Pelo amor a todas Vou me embriagar Se eu ligar no sono Me dê um rete no chão Eu sei que eu tô achando de saco Mas todo o bebô está chato Valente tem toda razão Eu gosto Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso me peço a visão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Só me deixou em pedaços o meu coração Eu vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deixe no chão Agora você, filha, velha Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só me deixou em pedaços o meu coração Eu vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Filipe Gato Filipe Gato Filipe Gato Obrigada.